Abertura Boa noite a todos e já cá estamos. Bem-vindos então ao nosso Alô Portugal. Aqui estamos nós, segunda-feira, depois de um fim de semana, ou melhor, depois de um domingo com muita emoção e deixem-me dizer-vos que há alguma chuvinha também em todo o país e ainda continuamos. Mas dizia eu, depois de um fim de semana bastante emotivo e bastante alegre, aqui estamos nós, segunda-feira, com o nosso Alô Portugal, sobretudo com a vossa companhia, porque agora sim, agora damos voz a quem está fora do nosso país. Meu convidado de hoje, aliás, falo em vós, tem um espetáculo fantástico que estreou recentemente no Casino dos Turil e, sobretudo, é uma pessoa que dispensa apresentações, mas é com imenso prazer que recebo o Fernando Pereira que está aqui no nosso Alô Portugal para nos interpretar alguns temas e, mais do que isso, falar deste espetáculo Lord of the Voices, ou seja, o Rei, o Lord das grandes imitações. Vamos ter várias imitações ao longo do programa, mas, mais do que isso, falar, sobretudo, deste grandioso espetáculo do Fernando Pereira, uma estreia completamente a solo, obviamente com a sua equipa, mas um espetáculo que recomendamos junto às comunidades portuguesas. Vamos, então, à primeira atuação, Fernando Pereira, depois vamos estar à conversa com ele. Para já, vamos para o tema Fado Português. Depois vamos conversar. Bem-vindos ao Alô Portugal! Fado Português Fado Português. Fado Português. Fado Português. Fado Português. No Laguzio. Fado Português. Fado Português. Fado Português. Fado Português. E na boca de um marinheiro do frágil barco veleiro, Morrendo a canção magoada Desopongir os desejos Do lábio a queimar de beijos Que beija o ar e mais nada Que beija o ar e mais nada Mãe, a Deus, a Deus Maria Guarda bem o teu sentido Que aqui te faço uma jura Que ou te levo a sacristia Ou foi Deus que foi servido Dar-me no mar sepultura Mãe, a Deus, a Deus Ora, eis que embora outro dia Quando o vento nem bolia E o céu o mar prolongava A proa de outro veleiro De lábio a outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, prontas de ouro Vês, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olhar-se a ninho de sol Fernando Pereira Fernando Pereira, meu convidado musical Isto até arrepia hoje no nosso Aulo Portugal Para falar deste espetáculo Que estreou recentemente no Casino do Estoril Ferdinando Deixa-me cumprimentar Deixa-me dar-te um abraço É uma honra ter-te aqui Sempre no nosso Aulo Portugal Para mim é que é uma honra e um privilégio Estar aqui convosco Em direto para o mundo Em direto para o mundo Não, mas deixa-me dizer Exatamente Tu que és um homem que Esta gente maravilhosa Que está lá Escutando a gente No Brasil No Brasil Em França Nos Estados Unidos Em todo lado Na Europa toda Ao mundo todo É uma coisa doida Olha, quero dar os parabéns E eu digo os parabéns Porque digo publicamente Que ainda não fui ver o espetáculo Do Fernando Pereira Por questões profissionais Porque temos estado aqui Enfim Nos nossos programas E a gravar E ainda não tive essa oportunidade Porque a estreia foi na passada Quinta-feira Quinta-feira Exatamente Dia 26 E já soube através das notícias E das redes sociais Que foi um grande sucesso Parabéns E há de ser ainda mais sucesso E há de ser ainda melhor À medida que nós fomos limando Também sabem como é que é Nas estreias Há sempre coisas que nunca ficam Como nós gostaríamos que fosse Há sempre coisas para limar Problemas técnicos para ajustar E quando tudo isso À medida que o tempo for passando Ainda vai ser melhor Aliás, este espetáculo Tem uma curiosidade Que é As pessoas que forem vê-lo Por exemplo Agora Se voltarem daqui a um mês Ou daqui a dois Se calhar já vão ver coisas diferentes Porque o espetáculo Tem um cariz modular Um pouco como se fosse Uma construção de Lego Estás a ver? Portanto eu trabalho Totalmente a solo Mas rodeado de painéis Enormes Ecrãs de LEDs digitais De imagens que estão sempre A contracenar comigo E que servem de background Às músicas Às vozes Às imitações que eu faço Etc Como tudo isso É produzido Digitalmente Tanto que em vídeo Etc É possível sempre Alterar E modificar Portanto quer dizer No fundo As pessoas nunca Se vão cansar Primeiro nunca se vão cansar Do espetáculo Vai lá estar durante muitos meses Espero talvez Talvez até um ano Não sei Será alguns meses seguramente Mas nunca se vão cansar Porque Se virem hoje o show Seguramente se forem daí Um mês ou dois Já vão ver três ou quatro Números diferentes E depois tens a facilidade De construir várias personagens Ou seja Várias imitações Portanto a personagem Ou a artista Ou o artista Que não entra neste Poderá entrar Noutra situação E tem ainda outra particularidade Isto é só particularidades Que é o facto O facto de estar No Casino Estoril O Salão Preto e Prato É uma sala de excelência Mas ao mesmo tempo Também um espaço De confluência De muitos eventos Nós todas as semanas Temos ali Uns mais diversos Espetáculos privados Para empresas Umas vezes americanos Outras vezes Chineses Outras vezes Sei lá Alemães Grupos de turismo De empresas Portanto Operadores turísticos Quer dizer Eu sou muitas vezes Obrigado também A fazer os shows Em inglês Ou em espanhol Conforme o tipo De público que tenho Tu refirma Espetáculos mais De caráter privado Claro Mas esse eclitismo É possível ali Ou seja As pessoas que nos estão a ver Mesmo empresários Nos estejam a ver Enfim Operadores turísticos Quem quiser que nos esteja a ver Penso que tem ali No Casino Estoril Naquela sala E particularmente E particularmente em mim Na minha produtora Sempre um interlocutor E um parceiro Para colocar o show À medida daquilo Que são as necessidades Ou que são as necessidades Do cliente Do evento em que estão Nem mais Isto é bastante importante Aliás o Fernando Pereira Já nos habitou Com os seus espetáculos E sobretudo com esta forma Multifacetada De poder Trabalhar E as empresas também Poderem apresentar Os seus produtos E com este espetáculo musical E é sempre um momento Muito, muito bonito Ora bem Vamos atender a chamada Da primeira tela Espetadora Que nos está a ver Tem neste momento Alguém que te conhece Em particular A Ausenda Como é que está a Ausenda? A Ausenda Graças a Deus Vai bem E está radiante De ver o Fernando Acredito que sim Acredito que sim A Ausenda Porque é sempre uma emoção Ouvi dizer que Se calhar até faz parte Da família A Ausenda Radiante De ver o Fernando A cantar o fado Ah, muito obrigado Muito obrigado A Ausenda Está no Canadá E é uma grande fadista Ah, pois Exatamente Este nome Não me é estranho A Ausenda Que está no Quebec Este nome é estranho A Ausenda é a prima Que vive no Canadá A prima do Fernando Pereira A Ausenda Exatamente Está no estado do Quebec É É Montreal A Ausenda Pereira A Ausenda Pereira E está aonde? Exatamente Em que cidade? Estou em Rosner No Quebec Ah No estado do Quebec Então para a falha francês Onde vai o primo? E a família? Vai tudo fantástico Tudo fantástico Olha, é o que se vê É como se vê Isto é uma maravilha Isto aqui é um encontro familiar A Ausenda Deixem-me dizer Que é das telespectadoras Que mais liga E cada vez que há fado E há música portuguesa Faz sempre questão de falar Com este português Muito bem dito Sempre Estou muito feliz E ainda bem Nós também A Ausenda Eu ainda Porque ele Sim, sim Diga Está a ouvir comigo? Pois é, eu estou muito feliz De o ver Porque a mãe dele Cantava que era uma maravilha É verdade A minha mãe é uma cantora Não ademira que ele esteja a cantar Já viu? É verdade Que maravilha Filho de peixe Sabe nadar Ainda por cima Sou docinho de peixes Portanto isto é um cardu já Muitas felicidades Que tenhas muito sucesso E continue sempre A nossa companhia A Ausenda Beijinho grande Então querida A Ausenda Beijinho A Ausenda Um grande beijinho A Ausenda A ligarmos Um grande beijinho E um grande abraço Para o Fernando E um beijinho Para ele E para todos A família Muito obrigado Igualmente Lá vai queridos Vai Bye bye A Ausenda Um beijinho grande para si Pronto Uma prima a ligar ao telefone Do Quebec O mundo é uma ervilha É mesmo É uma ervilha Ainda bem Agora o mais importante É que nós queremos as vossas chamadas E sobretudo Divulgar o espetáculo do Fernando Pereira Porque não Por exemplo Quer no Canadá Quer nos Estados Unidos Ou quer mesmo aqui na Europa Ou num outro local qualquer Sobre o Canadá Eu posso dizer uma coisa curiosa Existe um jornal No Canadá Que é o Corredo Amanhã Canadá Que está a fazer uma campanha Para o meu show Lord of the Voice No Casino Estoril Que as pessoas Que contactam o jornal Através do jornal E apresentam o exemplar Do jornal Corredo Amanhã Canadá Têm direito a 50% de desconto Ou seja Na compra de um bilhete Lá vai dois Olha que maravilha Portanto Caso venha a Portugal Tenha esta oportunidade Exatamente Aproveite esta oportunidade Para poder ver o espetáculo Do Fernando Pereira Fernando Os teus espetáculos Tem a particularidade De serem espetáculos internacionais E isso é muito bom O que já levou A estar em Las Vegas Em estar Enfim No estrangeiro Exatamente Porque crias exatamente Um show Um espetáculo Que é internacional Portanto Não é propriamente O espetáculo Sempre português Para a comunidade Com a revista Com a revista Com a piada E tudo mais Que são fantásticos Mas eu também tenho isso Exatamente Mas que os teus Podem ser direcionados Exatamente a outro tipo de público Eu acho Eu acho que mais do que Do que serem direcionados Para o tipo de público Claro que sim Se nós fazemos O espetáculo Como se costuma dizer Taylor made De fato à medida Tipo alfaiate Portanto fazemos À medida Para o público Que for Que estiver em questão Mas mais do que isso Ou pouco diferente disso É Conseguir Juntar as pessoas Ou seja É muito difícil E as pessoas Que nos estão a ouvir Que estão fora de Portugal Há muitos anos Muitos deles Já têm Filhos Ou filhas Casados Com pessoas Enfim Desses países Que falam francês Ou que falam inglês Ou que não entendem o português Como nós Os próprios jovens Os filhos Os netos Muitas das pessoas Que nos ouvem Já não dominam o português Da mesma forma Que nós dominamos Não têm a mesma perceção Das piadas Nós aqui Enfim Com uma certa idade Em que acompanhamos O que se passa em Portugal Acompanhamos a nossa cultura A nossa política A nossa vida social Entendemos de uma forma Mais fácil Agora Há muita gente E temos que compreender isto Muita gente Que são luso-descendentes Ou que são casados Com pessoas Que já Enfim Que são franceses Ou que são americanos Ou que são canadienses Etc E às vezes É difícil Criar um espetáculo Ter um programa Um espetáculo Que agrada toda a gente Se eu fizer um espetáculo Todo ele internacional Os portugueses Não vão achar graça Porque vão querer Ouvir Eu imitar o Tony do Matos O António Variações Sei lá Aqueles artistas portugueses todos Vão querer ouvir Cantar em português Mas piadas em português Como é natural E como é óbvio Por outro lado Os seus genros Os seus sobrinhos Os seus filhos Que dominam mais a língua Do país onde vivem Do que o português Ficam também Um bocadinho chateados Estar ali É pá Agora vou ver um espetáculo Com português Em que os tipos Só vão cantar música portuguesa Todos aos polinhos E não sei o quê Eu não vou perceber nada daquilo Vou lá só mesmo Para beber uma cerveja E comer um coirado Não é? Portanto Aquilo que eu procuro É agradar a todos Ou seja Que quando faça um espetáculo Para uma comunidade portuguesa Ele seja perceptível Seja do agrado Tanto das pessoas mais velhas E das pessoas que conhecem bem o português E que falam português E que estão mais ligadas A Portugal À nossa terra Mas também Que agrade também Aqueles outros Que são amigos Que são familiares Que são filhos A neta que foi acompanhar a voz Que fala francês Que fala inglês Portanto Essa possibilidade De ter o dois em um Ou ter o todos em um É que é realmente importante E é isso que falta muitas vezes Aos clubes portugueses Às as associações Aos empresários Que levam artistas portugueses É que para captar O público português Baixam às vezes Um bocadinho A fasquia da qualidade Devo dizer Baixam às vezes A fasquia da qualidade E acabam por levar artistas Que não são os melhores exemplos Do bom que se faz em Portugal Às vezes levam muita coisa Que não é assim grande coisa Sim, é verdade É verdade Mas por outro lado Também se leva Um espetáculo Demasiado Complicado Ou muito estrangeiro Quer dizer Pois não me vão agradar A essas outras pessoas Que estão à espera Também dessa música Desse tipo de música Portanto Aquilo que eu estou a querer dizer É que existem artistas em Portugal Eu serei talvez Calhar um desses artistas Que pode fazer um show Que tanto agrada aos portugueses Como àqueles que não são portugueses E que se fazem acompanhar Dos portugueses Ou que vivem com os portugueses E que convivem com a nossa cultura E com a nossa comunidade Isto porque através do espetáculo musical Do Fernando Pereira Tanto como ele disse muito bem Tanto imita Enfim O Tony de Matos O Calvário O quem quer que seja Exatamente A Amália E por aí fora Na brincadeira Mas de uma forma muito profissional Como a seguir também Imitam a Madonna Imitam o Michael Jackson Exato Ou seja Cá está a neta Ou o tio Ou o sobrinho Ou o cunhado Ou o prima Que se identificam exatamente Com esse tipo de espetáculo E aliás Vamos falar um pouco Aliás vamos falar mesmo No nosso programa Sobre este espetáculo Que estreou recentemente Na semana passada No Casino do Estoril E que está em palco Durante agora alguns meses Que é o Lord of the Voices Portanto aqui está O Senhor das Vozes Exatamente O Senhor O Senhor que tem o dom Das imitações De todas as vozes Mas para já Vamos dar voz Aos nossos telespectadores E tem neste momento Ao telefone De França O António Creio eu Olá António Boa noite Olá Boa tarde José Figueiras Boa tarde Boa noite Como é que está o meu amigo? Eu vou bem Obrigado e por aí Tudo ótimo Conte-nos coisas Olha Não sei Não sei o que dizer Só queria dar Efetivamente os parabéns Pelo programa Muito obrigado Em nome da equipa É um programa Magnífico Muito obrigado António Com este ilustre Convidado de hoje O nosso amigo Fernando Pereira Que eu adoro E que eu gosto De ouvir Que tem uma voz Magnífica Que dá um espetáculo Fantástico Ele está-se a preparar Agora para o próximo tema Por isso é que já não está Aqui comigo Mas com certeza Que o Fernando está a ouvir E partilhe exatamente Essa sua opinião Um artista multifacetado Pois Temos que ver Se o trazemos aqui A Toulouse Olha Isso é que era Toulouse que é uma zona Muito bonita Já estive aí em Toulouse E há uma grande Comunidade portuguesa Eu sei Eu sei Somos aqui Somos 35 mil portugueses Pois são São 35 mil portugueses E uma comunidade Muito, muito respeitada Tive pelo menos A oportunidade De verificar Isso em Loco Ou seja Com os meus próprios olhos E uma comunidade Muito, muito respeitada E António Está aí há quanto tempo? Eu já que estou Há 40 anos Há quantos? Há 40 anos 40 anos Já Sim senhor É uma É uma vida Como eu costumo dizer Não é? É verdade Passei aqui a minha vida toda E qual é a sua terra Cá em Portugal António? Viseu Ah, é da zona de Viseu Mesmo Viseu Cidade Ali dos arredores Uma localidade Que se chama Abraveses Que está ali pegada Mesmo a Viseu Muito bem Sim senhor Muito bem Olha, já tenho aqui O Fernando Pereira sentado Já mudou Ah, agora é o outro Agora é o outro Agora é o outro Desculpa Eu quero Desculpa Eu sou um grande Faça ele também Artur Artur Oliva Artur 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 Oliva Eu peço-lhe essa desculpa Mas eu pedi ao Fernando Pereira Para me deixarem Dar aqui uma abertura Olha, então aproveita e cumprimento O António que está connosco em Toulouse O senhor António está ali em Toulouse António Estou que correr, né? Está-se bem? Sim, sim Eu queria dar um grande abração ao Fernando Pereira Eu adoro Eu adoro que eu sou primo dele Eu chamo-me Artur Artur Oliva Eu sou primo do Fernando Pereira Aliás, somos primos imediatos do terceiro grau Eu sou do outro planeta Ele é de cá e eu sou do outro planeta Mas têm parceiras Nós estamos para parceiros Porque Para todos que somos parceiros Olha, António Aproveita e mande-lhe um grande abraço E obrigado por ter ligado também Obrigado eu E mais uma vez Os parabéns pelo programa De facto Este programa faz-nos muita falta Aqui à comunidade Muito obrigado Muito obrigado em nome da equipa Agradeço esse elogio Grande abraço, António Muito obrigado O António vê-nos de Toulouse Obrigado, grande António Está impecável Está em Toulouse Está em Toulouse Sabes que eu tenho um bocado de falta de vista E às vezes olho simpatia Um bocado diferente Pois eu estou a ver Esses olhos aumentaram Uma miopia assim bastante Ou seja A miopia com estigmatismo E pragmatismo Também tenho E o problema do bom barraquidiano Então como é que o meu amigo se chama? Isto para nós começamos a trazer todos os nomes Portanto eu Para já quero agradecer Quero agradecer a vocês E ao Fernando Pereira Dê-me esta oportunidade De vir aqui falar Portanto No programa Alô Portugal O meu nome é Artur Oliva Oliva Como a fonte do bom azeite Há uns gajos que são uns brincalhões Que dizem que eu sou o cantor mais azeiteiro de Portugal Mas por acaso eu acho que eles é Da brincadeira comigo Porque o meu nome é Oliva Oliva, azeite, oliveira Estás a ver? Exato, oliveira da serra Então é oliveira Apá, uma serra Às vezes é da coisa Então olha Posso mandá-lo cantar Senhor Artur? Eu vou cantar Pode, pode Artur Artur Portanto Espós que têm a antena pirabólica E falam estrangeiro Forda Loving E a Manoeli E isto na minha própria interpretação pessoal Ok? Portanto Posso ir ali Pode, está à vontade Obrigado O microfone é este É este Peguem-me Eu tenho uma certa dificuldade Nem ver, não é? Por acaso É o Então vamos dizer É pena não ouvir aqui mais pessoas dentro do estúdio Que é para estar tudo a partir com o carreiro Mas assim não tem Mas partem lá em casa Não tem problema Vamos a ir Ora bem Vamos para mais um tema Desta vez interpretado por Artur E vamos ouvir este Por Amar a Manuela Vamos à música Por Amar a Manuela E não ter correspondido Dei um tiro no ouvido Senti uma grande dor Por Amar a Manuela E não ter o seu amor Mas nunca mais pensei nela E fiquei a ouvir melhor Arranjei uma estrangeira Que de mim fez um doutor Só me queria dar amor E não ser interesseira Arranjei uma estrangeira Sobre então o que era amar Um dia levei a feira E deixei ela ficar Depois tive uma menina Que nunca tinha tentado Fiquei tão apaixonado Que lhe deitei logo em escada Depois tive uma menina Que eu julgava envergonhada De ser minha pequenina Já era quase formada Procurei uma casada Mas não tinha melhor a sorte O nosso amor era forte Mas tinha um grande senão Procurei uma casada Só lhe queria o coração E um dia chegou zangada Com seis filhos pela vez Conheci uma viúva Falta como uma xirafa De uma bebê que agarrava E eu não quis ser descortês Conheci uma viúva Mas contou-me um tal Garzês Que a conta do subduva Já tinha enterrado três Por amar a Manuela E não ser correspondido Nem um tiro no ouvido Nem um tiro no ouvido Por amar a Manuela E não ter o seu amor Mas nunca mais pensei nela E fiquei a ouvir melhor 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 Este artista, obviamente uma personagem do Fernando Pereira, muito bem interpretado e que de facto, digamos assim, vamos recuando e recordando a alguns dos artistas portugueses e se, enfim, escutarmos com atenção, eu até quase me atrevia a dizer que reconheço esta voz, mas não arrisco, reconheço este timbre de voz destes anos 60, 70, por aí fora. Bom, mas continuamos ainda com o Fernando Pereira, meu convidado musical hoje do nosso Alô Portugal, a promover o seu mais recente espetáculo, Lord of the Voices, portanto um espetáculo Senhor das Vozes, mas para já vou estar ao telefone neste momento com o Sr. Joaquim, que nos está a ver de França. Olá Joaquim, boa noite. Monsieur Joaquim. Olha, estou a telefonar, estou a telefonar com muito prazer, sobretudo de você ter esse convidado, que para mim é um convidado muito especial também, que eu gosto muito, que eu sempre apreciei. Tive a oportunidade de conhecer o, portanto, Fernando Pereira em 1991, se não me engano, e, portanto, foi quando eu fui para Portugal e, portanto, ouvi as músicas dele imitando músicas do USA for Africa e assim, e então cheguei a Portugal, ah não, foi em 92, desculpe, foi em 92 que tive a possibilidade de comprar o duplo álbum ao vivo do Fernando Pereira no Coliseu. Vá lá. Muito bem, muito bem. Vá lá. Exatamente, obrigado. O que nos está a ver, Joaquim? Eu estou a ver de Miruse, portanto, a 30 quilômetros da fronteira Suíça e da fronteira da Alemanha. Muito bem, sim senhor, chama-se Joaquim, não é? Joaquim. Sim, sim, Joaquim. Muito obrigado e muito prazer em estar aqui a conversar consigo. Obrigado, Fernando. Olha, também, a única coisa que eu tenho pena é que, infelizmente, aqui em Undamor, na cidade de Undamor, não existe nenhuma loja que vende discos portugueses, portanto, é um bocado complicado, mas... Mas, Joaquim, pode tirar tudo da net. E, sobretudo, tem que contar na net comum. Pode tirar tudo da internet. Sim, sim. E eu gostava de encontrar mais discos do Fernando Pereira, sim, sim. Mas tem, olha, se for no meu site, por enquanto, ainda não está, está-se a preparar, mas se for à editora Ovação, Ovação.pt, eles têm os vários artistas, têm também o meu catálogo todo. Os discos todos meus, desde os primeiros até agora, 2010, 2012, têm tudo lá. E pode tirar só as musiquinhas que goste, não precisa ficar com o álbum todo, tira só as musiquinhas que quer. Isso é bom, é bom poder divulgar isso, porque, por vezes, as pessoas não encontram os seus mesmos. É, porque eu também já tive a possibilidade de passar na rádio, eu também sou, estou numa rádio aqui em França, portanto, e já tive a possibilidade de passar as músicas em live, em, como é que se diz, em, ao público, feito do álbum do Coliseu. E, portanto, tive mesmo pessoas que telefonaram para telefonar, para dizer que estava bem imitado, porque eu penso que o Fernando Pereira, para mim, é uma das melhores vozes que existe no mundo para imitar sete cantores. Aqui em França também temos muitos imitadores, mas, como o senhor, não insiste. Há quantos anos é que o Joaquim está em França? Portanto, é verdade que o meu português já me está fugindo um bocadinho, mas eu aqui em França já estou há 26 anos. Lembra-se de um grande imitador francês que era o Thierry Lilleron? Sim, sim, sim. Morreu em meados dos anos 80, se não se não tem erro. Sim, sim, sim. Também conheci, já vi várias vezes aqui na televisão, e ele morreu de um cancro na garganta. Pois, não sei qual foi a causa da morte, mas era um grande imitador francês, era talvez uma das grandes referências que eu tinha. Era, sim, sim. E imitava também músicos... Aqui também temos mais um que chama-se Bernard Lecoque, que é... Bernard Lecoque, sim, eu conheço também. Bernard Lecoque, perdão. Bernard Lecoque. E, por isso, também é um bom imitador, mas, pronto, como o Fernando Pereira não insiste ninguém. Em França há dois ou três muito bons. Em França há dois ou três muito bons. Sim, sim. Na Inglaterra também há um que eu conheço bastante, enfim, com um bom nível. E depois nos Estados Unidos há três ou quatro, mas... Não é fácil. Olha, em Portugal temos o Fernando Pereira. Em Portugal temos o Fernando Pereira, exatamente, e com bastante orgulho. E é o melhor, e é o melhor. Estão aguardando. As vozes que tu imitas, e não é porque estás aqui publicamente, são geniais, geniais. Mas é, posso dizer isto que isto é importante que as pessoas percebam. Porquê é que existem tantos cantores? Porquê é que existe tanto género musical? Se nós quisermos ir buscar uma pessoa que canta fado, se calhar temos dezenas que cantam maravilhosamente fado e que podemos escolher. Se quisermos ir buscar música pop, temos centenas que cantam música popular e que podemos escolher. Jazz, rock. Agora, um género de espetáculo como o meu não é uma pessoa qualquer que pode fazer. Não é quem quer fazer, pode fazer. De facto, nós temos que ter essa capacidade auditiva, a memória auditiva, a capacidade vocal para fazer aquelas imitações. Não é uma coisa muito fácil. Não é, não. Não é fácil de encontrar. E eu às vezes procuro, e eu tenho essa dificuldade, por um lado é bom não ter muita concorrência, não é? Por um lado, mas por outro lado, sinto-me às vezes um pouco isolado, um pouco solitário, porque busco referências de outros imitadores e não tenho muita gente onde eu possa ir buscar comparações. Entendo o que eu quero dizer? Mas olha, tens um espectáculo único. Às vezes para evoluirmos nós, para evoluirmos, temos que ver onde é que estão os outros, o que é que fazem, o que fazem. A concorrência é saudável, não é? Para nós podermos corrigir até alguns erros. É um facto que eu estou sempre a competir comigo própria, porque não tem mais ninguém para competir. Quer dizer, é uma corrida solitária. Sou um maratonista das vozes. És único nesta área, és único. Osvoaquim, muito obrigado pelo seu teléfono e parabéns. Eu agradeço muito. E continuo sempre na nossa companhia. Só mais uma perguntazinha para o José Figueiras. Só queria fazer uma pergunta. Espero que um dia o José Figueiras, porque hoje tenho contacto com ela também, com uma pessoa que trabalha com a Mila Ferreira, espero que um dia o José Figueiras possa convidar a Mila Ferreira ao seu programa, que também gostava de a ver. Sim, sim, já esteve cá a nossa convidada e a ver se vai um dia destes também ao nosso... ao nosso programa do Portugal em festa ao domingo à tarde. Mas a Mila já esteve aqui duas ou três vezes connosco também. Infelizmente, eu não consigo ver todos os dias, que também trabalho aqui é um bocado complicado, não é? Mas pronto, eu tenho que ver sempre que eu posso, não é? Vamos convidá-la um dia destes, sem dúvida. Está bem. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado também. E um grande sucesso para o Fernando Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado. Adeus. Muito obrigado. Já agora, este senhor Joaquim, recordou-me, enfim, motivou-me uma pergunta. Se as pessoas quiserem ver este programa na internet, não podem ver? Podem, podem. O programa está na net, não é? Está, está, sim. Portanto, mesmo que o Joaquim ou alguém não veja o programa àquela hora... Vai ao site da SIC Internacional... E mesmo que não tenha uma mea box, nem uma zonbox, nem uma box, outra box para gravar, pode ir à internet e procurar no site da SIC, presumo, não é? Da SIC Internacional, o Alu Portugal, e está lá o programa contigo. Pronto, então, estão se calhar todos os programas que ficaram lá. Sim, sim, sim. Então, pronto, olha, aí está, o Joaquim já tem uma solução. Exato. E os amigos que nos estão a ver... Os que não veem hoje, que não podem estar a ver hoje, amanhã conseguem ver o programa, enfim, porque o programa está aí depois online, como nós gostarmos de ver. Aliás, podem estar na caminha deitadinhos a ver um chazinho e na companhia de Zé Figueiroz. E dos convidados. Dos convidados. Os Zé Figueiroz e dos convidados. Olha, vamos até ao Canadá. Mais uma viagem até ao Canadá, de la France até ao Canadá, e tenho o Luís neste momento ao telefone. Luís, boa tarde aí para o Canadá. Muito boa tarde. Então, de que sítio é que nos vê, Luís? É, o que vi-lo, tu há 30 minutos de Toronto. De Toronto. É a primeira vez que nos liga, Luís? É a primeira vez. Oh, it's your first time. Então, merece um aplauso. Obrigado, Luís. Merece sempre um aplauso. Cada vez que entra um telespetador novo, merece um aplauso. Olha, podíamos ter feito também, se calhar, o Luís, porque também foi a primeira vez que entrou connosco. Há pouco de França. Muito obrigado. E o seu programa, no domingo, é espetacular. Muito obrigado. Em nome da equipa, também. Muito obrigado. E então, Luís, conta-nos coisas, hoje. E eu também gostava de dizer um alô ao Sr. Fernando Pereira. Muito obrigado. Alô? Já, você faz... Você está no estado do Ontário, é isso? Ah, já, estou a falar do Ontário. Ontário, ok. Tu já tens o teu cadáver. Já, eu já. O teu cadáver foi em julho do passado. É mesmo. 3 de julho. Você faz uma coisa espetacular. Thank you. Tem uma série de fãs pelo mundo inteiro. Ô Luís, qual é a sua terra, cá em Portugal? Se é que nasceu no Canadá. Eu nasci em Aveiro, mas eu sou da Gafanha. Ah, da Gafanha de Nazaré. Sim, sim. Hoje estivemos lá, também, com o Portugal em festa, no nosso programa domingo. Já lá andou na Gafanha. Muito bem, olha, um grande abraço para si. E muito obrigado por este telefonema. E o Paulo Fernando, eu vi ele no Chin Picnic, em Toronto. É uma festa espetacular e grande. Viu-se, senhor? Mas o senhor Fernando continua a fazer o que faz. É espetacular. Muito obrigado. Thank you, Luís, for calling. Hávemos de voltar para o Picnic de Chin. Um dia destes. Já lá estive... Ok, não problema. Eu estive no meu Picnic de Chin em 2011. Certo? Isso é verdade. Que é um grande Picnic que se faz em Toronto? Não, em 2012, perdão. No Chin foi em 2012. O ano passado. O ano passado. E este ano, 2013, estive numa festa para um grande sindicato canadiano e americano, que é a LUNA. Fizeram também um grande Picnic no centro de Toronto. Foram dois espetáculos fantásticos para 40 ou 50 mil pessoas. Olha, a próxima vez, a ver se me colem esse Picnic, eu levo uma frutinha, levo uma cesta e também quero participar desse Picnic, dizem que é muito bonito. Eu conheço, de facto, essa grande festa. É espetacular e é grátis. Exatamente, e é free a entrada. Grande abraço, Luís. Até à próxima. Muito obrigado por nos ter ligado e a ligar-nos de Toronto, aqui em direto, no nosso Alô Portugal. Bom, como o tempo não para, vou-te já pedir para cantar mais uma canção. Vamos ouvir um medley agora. Agora, vamos ouvir, agora sim, agora vamos presentear, então, depois do Arturo Oliva e do fato português... Que era o Arturo Gassi, né? Não, não, não. Ok, pronto, não digo para nada. Não, é o Arturo Oliva, um cantor, portanto, se vocês perceberam lá, para que eu já falarei... É, portanto. E agora? É o Arturo da Naita, um cantor da Naita, dos cabareiros. Agora, vamos fazer um medley para presentear aquele pessoal ligeiramente mais jovem, em cima alta, com menos de 40 anos. Ok. Vamos ter vários artistas. Temos vários artistas. Temos a Anastécia, temos o Narls Barclay, temos o Mika, temos a Madonna e temos a Lady Gaga. Ora bem, Neymar, ora aqui está um leque de artistas. Vamos lá, porque o tempo não para mesmo. E quer falar assim, não é Gaga. E este medley até é bastante comprido. Vamos a isto. Fernando Pereira, meu convidado de hoje. Ora, vamos. E vamos a um medley com vários artistas, numa só voz. Vamos a isto. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Yeah Cuz everybody wants to party with you R-ra-a, a-a-0 Ro-ma, a-r-ma-ma Ga-ga, hu-la-la emotion picante R-ra-a, a-a-a law-ma, r-ma-ma Ga-ga, ooh-la emotion picante I want the ugly I want your disease I want your everything As long as it's free I want your love Love, love, love I want your love I want your love and I want your revenge You need to write a bad romance I want your love and all your love is revenge You need to write a bad romance Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh God in a bad romance Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh God in a bad romance Ra-ra-ha-ha-ha Ra-ma, ra-ma-ma Ga-ga, ooh-la-la I want your bad romance Oh, yeah! E agora ficávamos aqui Um grande aplauso! Oh, Fernando Pereira. Bem, nós estávamos aqui agora com este medley, enfim, a entrar para o Jornal da Noite adentro e tudo. Ou seja, pagamos nós uma fortuna aos cantores, estas cantoras internacionais, tendo nós alguém aqui que faz exatamente a mesma coisa. É o que eu costumo às vezes perguntar nos espetáculos. Que mais voz é que vocês querem que ele vos traga aqui pelo preço de uma? Mas já viste, isto é maravilhoso. De facto, é necessário um grande treino e é necessário uma grande pesquisa. E muito trabalho, como é óbvio. Temos tempo ainda para atender o Carlos. Carlos do Luxemburgo. E tenho neste momento ao telefone. Olá, Carlos, boa noite. Olá, José José Figueira, como está? Estudo ótimo por aqui. O meu amigo também? Também, boa andada, obrigado. Olha, era para lhe dar um abraço muito grande ao senhor. Muito obrigado. E admiro pela sua simplicidade e da maneira de falar. E para dar um maior abraço ao Sr. Fernando Pereira. Porque eu tenho 49 anos, faço 50 em dezembro. E é um homem que eu sempre admirei, desde a minha juventude até agora. E queria dizer uma coisinha, se fosse possível. Eu acho que realmente, em Portugal, só se dá valor ao que é de fora. E vou-lhe dar um caso muito flagrante. Deram-me uma medalha de mérito ao senhor que andou nas ondas, que andou numa onda de 30 metros. E não me dão medalhas de mérito a um artista como o José Fernando Pereira. Eu tenho tempo depois de morto. Mas será que ele só vai ser reconhecido quando morrer? Não é verdade. Deixe-me corrigir. Eu compreendo o que o amigo está a dizer. Mas há dois minutos. Muito rapidamente. Eu já tive provas de muito reconhecimento da parte das pessoas aqui em Portugal. Milhões de pessoas que adoram o meu trabalho, que vão aos meus espetáculos. E já tive até presidentes e ministros e primeiros ministros que me deram várias... Como é que eu expliquei? Ah, não tem que dar mais. Já uma vez houve um presidente da República que me deu um disco de platina. Por me vendo esses meus discos... Mas és reconhecido, sem dúvida. Portanto, também não posso queixar-vos. Um dia deste vem a grande medalha. Olha, de qualquer maneira, eu acho que o senhor Fernando Pereira deve ser ainda mais reconhecido. Muito obrigado. Porque, como o Fernando Pereira, eu acho que há poucos... Aliás, como o Fernando Pereira, só o Fernando Pereira. Mas, ó Carlos, o grande reconhecimento é o carinho do público... Nem mais. ...com aquilo que você está a dizer, para mim, o maior... Não estou compreendo isso. Olha, Carlos, estamos mesmo mesmo no final. Estamos mesmo mesmo no final. Está bem, eu compreendo. Uma boa noite para vocês. Obrigado, senhor Carlos. Um grande abraço para si, para o Luchembulho. E boa sorte para o José Figueira, para o Fernando Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, estamos 30 segundos agora. Obrigado, Carlos. Temos que dizer quase um adeus, mas, de facto, as pessoas podem te ver durante agora uma grande temporada aqui no Casino do Estoril. Exatamente. Às quintas, sextas e sábados, para ir até março, abril, o ano que vem, vamos estar aqui. Se não for mais, pelo menos até março, abril, vamos estar. Quintas, sextas e sábados, no Casino do Estoril. Com um espetáculo maravilhoso. O Lord of the Voices. Claro, se quiserem que eu vá levar o Lord of the Voices a vossa casa, também posso ir. É, depois de abril, vamos a vossa casa. Nem mais. E depois ainda voltas cá para divulgar o espetáculo depois de abril, junto da comunidade portuguesa. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um Alô Portugal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho